Música Durante a Dinapec 2019, a Embrapa Gado de Corte, em parceria com a empresa Conan, apresentaram os resultados da pesquisa com suplemento mineral. A Conan é uma empresa nacional, a matriz dela é em Boituva, no estado de São Paulo, e a gente escolheu a Embrapa aqui no Mato Grosso do Sul, porque a Embrapa, ela reflete muito do que é a realidade da pecuária no Brasil hoje. Então, a Conan tem um compromisso de testar os produtos que ela leva para o mercado. Então, só no momento a gente tem cerca de 10 experimentos rodando aqui, então antes a gente testa aqui na Embrapa para depois levar essa tecnologia para o mercado. Então, só por exemplo, hoje a gente tem uma amostra aqui atrás, mas hoje a gente suplementa na parte de reprodução, no teste de reprodução, é medido o consumo, é medido o desempenho reprodutivo dessas matrizes, a gente suplementa praticamente 700 matrizes aqui na Embrapa. Depois que deu certo aqui, a gente leva isso para o mercado. A empresa também levou para o evento testes sobre os desperdícios de suplementos bovinos. A gente tem um produto, que é o nosso foco, inclusive, hoje aqui dentro da Embrapa, que é o Aglomerax. O Aglomerax é um produto que, na sua teoria, a gente tem que evitar o desperdício de suplemento mineral. Hoje a maioria do rebanho do Brasil é tratado com suplemento mineral. E a gente viu que depois de muitos anos, pouca coisa apareceu nova em cima desse tipo de tratamento, desse tipo de suplementação. E neste lote aqui tem aproximadamente 40 fêmeas. Elas são amostras de suplementação feita com este produto. E os resultados são nítidos. Olha o acabamento destes animais. Além disso, também acaba influenciando na parte reprodutiva. Um estudo que envolve condicionamento de desmama, desenvolvido pelas duas instituições, foi apresentado durante a DINAPEC, como explica o pesquisador da Embrapa Gato de Corte, Rodrigo Gomes. A base dessa técnica está no fato de que a gente vê que os animais, após a desmama, nessa primeira fase, depois da desmama, normalmente é feito num período mais seco do ano. Eles sofrem o estresse da desmama e já numa condição de alimentação um pouco ruim. Então, o condicionamento é uma suplementação restrita, de curto prazo, de 30 a 50 dias, que visa dar um empurrão nesse animal, para que ele, então, tenha um desempenho melhor durante esse período, que é mais desafiador. E isso vai aumentar o desempenho dele durante a recria, favorecendo com que ele tenha uma idade de abate menor, o que a gente tem relacionado com a lucratividade maior para o produtor. E não é só pecuária que é discutido aqui na DINAPEC, andando pela feira. Nós vemos vários temas voltados para a agricultura familiar. Um desses é o mulch, que é colocado em cima do canteiro, é este plástico aqui. Quem vai explicar para a gente aqui é a Mariana, que é engenheira agrônomo. Mariana, explica para a gente como funciona esta tecnologia. A gente plastifica os canteiros com um filme, então, para manter a umidade e para melhorar as condições do solo, né? Então, a gente não tem ataque de plantas invasoras e facilita o manejo também dos nossos produtores. Então, ele mantém a umidade e com isso aumenta, diminui o ciclo de produção. Então, a gente tem casos de abobrinha super precoce, com 45 dias, que nesse sistema acaba com 30 dias dando a produção, né? Então, ele reduz também o sistema, além de facilitar, fica uma cultura mais limpa, diminui o uso de água. Então, para isso que a gente está utilizando esse sistema na agricultura familiar. A gente está utilizando muito para culturas de hortaliças, principalmente as folhosas e as de caixaria. Algumas hortaliças, como de tubos, de bulbos, tubérculos, que é, no caso, a cenoura, a beterraba, não é indicado nesse sistema por causa da movimentação do solo. E quem passou pela feira tira um tempinho para cuidar da saúde. O público aproveitou este atendimento odontológico do projeto Pingo d'Água do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, aqui de Mato Grosso do Sul. E o senhor Joel aproveitou o atendimento para cuidar dos dentes. É aproveitar a oportunidade, né? E o que você fez aí? O doutor aqui fez um procedimento aí, obturações. Então, aproveitou para fazer uma obturação? Isso. Não é sempre que o senhor tem tempo de ir no dentista, então já aproveitou e veio aqui. Há oportunidade, né? Serviço de qualidade, tem que aproveitar. E o atendimento foi bom aí? Está sendo rapidinho? Muito bom. O tempo, espero, muito pequeno. Muito bom o atendimento. O Senar desenvolve um trabalho a nível estadual, onde nós percorremos assentamentos, fazendas, escolas municipais rurais, sindicatos rurais. E o tratamento oferecido pelo Senar são obturações, extrações, cirurgias de terceiro molar, aplicação tópica de flúor. E fazemos da melhor maneira possível para poder agradar a população, principalmente a população de baixa renda, que tanto necessita. E nós vamos em regiões realmente que eles não têm atendimento, não têm recurso. Então, a função do Senar, da Famaçu, é levar a saúde bucal à população carente. Nós participamos de diversos eventos, a Feira Exposição de Campo Grande, de feiras no interior, e sempre procurando levar atendimento de boa qualidade ao Senar, à Famaçu, são muito sérias com o que faz, têm muita responsabilidade. E é um prazer poder servir essa população alfa.